O estudo que nós temos aí, certamente se lhe vem, eu considero um estudo dentro deste tema bem impressionante, bem impactante. Em que diz assim, Jesus voltará no terceiro milênio. No início, quando começamos com este estudo, a revelação tinha sido clara, óbvia, que Jesus retornaria no terceiro milênio. Eu não tinha dúvida disso. Quando o Espírito Santo revelou isso para mim, por que eu falo para mim? Porque após não ter revelado a outros, o que para uns é a revelação e a poder de Deus, para outros é a loucura. Então, para mim revelou, eu aposto na minha vida, que Jesus virá no terceiro milênio. Outros podem dizer assim, não, eu estou maluco, dia e hora ninguém sabe. Até agora não mencionei nem dia nem hora. Amém? Então, isso foi impactante para mim. E eu comecei a colocar várias coisas raspunhadas num canto e esperei a autorização de Deus para transformar aquilo em estudo. Quando aquilo foi transformado em estudo, eu ainda não tinha a convicção de que o retorno de Cristo se dá no número 21, ou seja, no século 21, ou seja, 2.100 anos. Isso, para mim, é uma convicção. Eu aposto a minha vida, hoje, aqui e agora, diante de uma arma ou diante de uma guilhotina. O meu Senhor Jesus voltará no século 21. Esse que nós estamos vivendo, esse que estamos atravessando por ele. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Eu estou jogando a questão dentro de um século, ou seja, dentro de um século nós temos 100 anos. Já deixamos, já estamos deixando 10 desses anos para trás, temos 90 pela frente. Mas uma coisa para mim também é certa, que ele não vem no final do século. Mas, convicções à parte, cada um tem a Bíblia em suas mãos, cada um tem as portas abertas que o véu do tempo se rasgou, todos têm acesso a Deus, a Bíblia diz que aquele que bate a porta, se abre, aquele que busca, encontra. Clama a mim e responder-te-ei. Então, meu irmão, esta é a realidade. Há dia e hora, ninguém sabe. É verdade. Jesus disse que dia e hora, ninguém sabe. Mas diz que os sábios discernirão o tempo e o modo. Se eu ensino o tempo, pode ser que eu não ensina o momento exato. Mas eu sou capaz de discernir a esfera, o clima, o ecossistema.